O Código do Diabetes, Previna e Reverta Naturalmente o Diabetes Tipo 2, escrito por Jason Fang, é um livro que apresenta uma determinada abordagem para o controle e a reversão do diabetes tipo 2. Com base em sua experiência como médico especialista em obesidade e doenças metabólicas, Fang apresenta um guia prático e detalhado para ajudar os leitores a compreenderem melhor essa condição e oferece estratégias para enfrentá-la. A obra começa explorando o que é o diabetes tipo 2 e como ela difere do diabetes tipo 1. O diabetes tipo 2 é uma doença metabólica crônica, ou seja, de longo prazo, caracterizada por níveis elevados de açúcar no sangue devido à resistência à insulina. Essa resistência à insulina é um dos principais fatores que contribuem para o desenvolvimento do diabetes tipo 2 no organismo. A influência da dieta moderna na prevalência do diabetes tipo 2 é patente. O autor ressalta que a dieta ocidental, rica em carboidratos refinados e açúcares, é um fator significativo no aumento da ocorrência dessa doença. Ele enfatiza a importância de reduzir o consumo desses alimentos e destaca a necessidade de adotar uma abordagem alimentar saudável, com foco em alimentos integrais, ricos em nutrientes e com baixo índice glicêmico. Neste contexto, ele aponta o papel do jejum intermitente e da restrição de carboidratos, sobretudo refinados, no controle e na reversão do diabetes tipo 2. O jejum intermitente, diz ele, pode ajudar a reduzir os níveis de glicose no sangue e melhorar a sensibilidade à insulina. Fang apresenta diferentes abordagens de jejum intermitente e fornece orientações para implementá-lo. Há um considerável destaque para a importância de um estilo de vida saudável no manejo do diabetes tipo 2. Os benefícios do exercício físico regular devem estar na cabeça de todos, não apenas para controlar os níveis de glicose no sangue, mas também para melhorar a saúde geral. Há de se considerar o impacto do estresse crônico no desenvolvimento do diabetes tipo 2 e por isso oferece sugestões para seu gerenciamento, como por exemplo, prática de técnicas de relaxamento, meditação e sono adequado. No livro, Fang discute o papel da medicina tradicional e da suplementação no controle do diabetes tipo 2. Ele explora o uso de ervas medicinais e suplementos que têm propriedades benéficas para pessoas com essa condição. No entanto, o autor ressalta a importância de buscar orientação médica adequada ao utilizar essas abordagens complementares. Não é porque você viu uma receita milagrosa no YouTube que você vai confiar, não é mesmo? Muito cuidado com as orientações aleatórias que você encontra por aí. Um dos aspectos fundamentais destacados pelo autor é a importância da educação e do autogerenciamento no controle do diabetes tipo 2. Fang enfatiza a necessidade de compreender a doença, seus mecanismos e como tomar decisões corretas em relação ao estilo de vida e ao tratamento. Ele incentiva a adoção de práticas de autogerenciamento, como monitorar os níveis de glicose no sangue, aderir a uma dieta saudável e buscar apoio médico adequado. Dr. Jason Fang destaca a importância de criar uma rede de suporte, seja por meio de grupos de apoio presenciais ou comunidades online, para auxiliar as pessoas com diabetes tipo 2. Ele enfatiza o valor de compartilhar experiências, obter suporte emocional e aprender com os outros que estão passando pela mesma jornada. Para consolidar os ensinamentos listados em O Código do Diabetes, vamos te apresentar agora as 20 principais lições do livro e na sequência, ainda expor breve comentário crítico de especialistas no assunto para que assim você eleve realmente sua visão e tenha acesso a posições diversas sobre o livro. Isto facilita seu raciocínio e te ajuda a chegar às suas próprias conclusões. Assim, valorizamos sua inteligência. Lembre-se de baixar o livro ou mesmo receber um exemplar de O Código do Diabetes, caso queira ler a obra por completo. O link para o exemplar virtual ou físico do livro está na área de descrição e no primeiro comentário fixado. É só clicar! Agora vamos às 20 principais lições do livro O Código do Diabetes. 1. O Diabetes tipo 2 é uma doença metabólica crônica caracterizada por níveis elevados de açúcar no sangue devido à resistência à insulina. 2. A resistência à insulina é um dos principais fatores que contribuem para o desenvolvimento do diabetes tipo 2. 3. A dieta ocidental, rica em carboidratos refinados e açúcares, é um fator significativo no aumento da incidência do diabetes tipo 2. 4. Reduzir o consumo de carboidratos refinados e açúcares pode ajudar a controlar e reverter o diabetes tipo 2. 5. O jejum intermitente pode ser uma estratégia eficaz para reduzir os níveis de glicose no sangue e melhorar a sensibilidade à insulina. 6. Existem diferentes abordagens de jejum intermitente, como o jejum de 16 horas por dia ou o jejum em dias alternados, que podem ser adotadas de acordo com as necessidades e preferências individuais. 7. Lição 7. Além de ajudar no controle do diabetes tipo 2, o jejum intermitente também pode ter benefícios para a perda de peso, a saúde cardiovascular e a saúde geral. 8. A restrição de carboidratos na dieta pode ajudar a reduzir a resistência à insulina e estabilizar os níveis de glicose no sangue em pessoas com diabetes tipo 2. 9. Exercícios físicos regulares, como caminhadas, corridas ou treinamento de força, são importantes para o controle do diabetes tipo 2 e para melhorar a sensibilidade à insulina. Lição 10. O estresse crônico pode contribuir para o desenvolvimento e agravamento do diabetes tipo 2, e técnicas de relaxamento, meditação e sono adequado podem ajudar a reduzir o estresse. Antes de irmos para a próxima lição, se você está gostando desse conteúdo, inscreva-se no canal e deixe seu like. Por aqui temos vários vídeos de saúde, inclusive outros resumos críticos tão bons quanto este. Obrigado por seu apoio. Com sua inscrição e seu like, vamos seguir. Lição 11. A medicina tradicional chinesa oferece abordagens complementares para o controle do diabetes tipo 2, como o uso de ervas medicinais e acupuntura. 12. A suplementação com nutrientes específicos, como vitamina D, magnésio e ômega 3, pode ajudar no controle do diabetes tipo 2, mas é importante buscar orientação médica adequada para saber se realmente você precisa e se precisar. Quais são as doses indicadas para você? Lição 13. A educação sobre o diabetes tipo 2 e seus mecanismos é fundamental para tomar decisões informadas sobre o estilo de vida e o tratamento. Acessar este conteúdo, por exemplo, é uma oportunidade de desenvolver-se no tema. Parabéns por estar por aqui aprendendo! Lição 14. O autogerenciamento, incluindo a monitorização regular dos níveis de glicose no sangue, a adesão a uma dieta saudável e o apoio médico adequado, desempenha um papel importante no controle do diabetes tipo 2. 15. A formação de uma rede de suporte, como grupos de apoio ou comunidades online, pode ser benéfica para as pessoas com diabetes tipo 2, fornecendo suporte emocional, compartilhamento de experiências e aprendizado mútuo. 16. A reversão do diabetes tipo 2 é possível por meio de mudanças no estilo de vida, incluindo a adoção de uma alimentação saudável, a prática de exercícios físicos regulares e a perda de peso. Esta é uma lição que recebeu críticas. Em instantes vou apresentá-las. Lição 17. A perda de peso pode ter um impacto significativo no controle do diabetes tipo 2, melhorando a sensibilidade à insulina e reduzindo a necessidade de intervenções médicas. Lição 18. FAN destaca a necessidade de uma hidratação adequada para o controle do diabetes tipo 2. Beber água suficiente ao longo do dia pode ajudar a manter a saúde metabólica e apoiar a função renal. Lição 19. Há uma relação entre o sono de qualidade e o controle do diabetes tipo 2. Dormir o suficiente e ter um sono reparador pode ter um impacto positivo nos níveis de glicose, no sangue e na sensibilidade à insulina. Lição 20. É essencial buscar orientação médica adequada. O acompanhamento de um profissional de saúde é fundamental para um tratamento seguro e eficaz do diabetes tipo 2, garantindo uma abordagem personalizada e adaptada às necessidades individuais. Agora, conforme prometido, vamos responder ao seguinte questionamento. Quais as críticas de especialistas ao livro? O livro, O Código do Diabetes, previna e reverta naturalmente o diabetes tipo 2 de Jason Fang recebeu críticas e apontamentos de controvérsias de alguns especialistas na área da saúde. Crítica 1. Falta de evidências científicas sólidas. Alguns especialistas argumentam que as afirmações feitas pelo autor não são apoiadas por evidências científicas robustas. Eles destacam a falta de estudos clínicos randomizados e controlados que demonstrem a eficácia das abordagens sugeridas no livro. Crítica 2. Ênfase excessiva no jejum intermitente. Embora o jejum intermitente seja uma estratégia que tem recebido atenção crescente, alguns especialistas acreditam que o livro enfatiza demais essa abordagem e não aponta adequadamente outras opções de tratamento e estilo de vida. Crítica 3. Falta de individualização. Críticos afirmam que o livro não leva em consideração a individualidade de cada paciente com diabetes tipo 2. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra, e abordagens personalizadas são essenciais no tratamento dessa condição. Crítica 4. Ausência de recomendações médicas. Alguns especialistas acreditam que o livro pode desencorajar as pessoas a procurarem orientação médica adequada. Embora mudanças no estilo de vida possam ser benéficas, o acompanhamento médico é fundamental para garantir um tratamento adequado e seguro. Crítica 5. Risco de interpretações incorretas. Há preocupações de que as informações apresentadas no livro possam ser mal interpretadas e aplicadas de maneira inadequada. A autogestão do diabetes tipo 2 requer um entendimento abrangente da doença e a orientação de profissionais de saúde qualificados. Mesmo com estas questões apresentadas, precisamos notar que essas críticas não invalidam necessariamente todas as informações apresentadas no livro. Elas apenas destacam a necessidade de abordagens equilibradas, baseadas em evidências científicas e adaptadas às necessidades individuais com diabetes tipo 2. Como sempre citamos aqui, cada caso é um caso. É recomendado que os leitores consultem profissionais de saúde para obter orientação adequada em relação ao tratamento e ao manejo dessa condição. E você, o que mais te chamou a atenção dos ensinamentos citados aqui? Neste momento, você enfrenta diabetes tipo 2 ou obesidade? O que você tem feito? Deixe aqui na área de comentários e vamos fazer dela um fórum de experiências e aprendizados. Na tela você pode visualizar outro conteúdo que você vai gostar. Basta clicar e assistir. Com carinho. Equipe do canal Ei Doutor.